Luan Santana Te falei, não confunda as coisas Melhor nem se apegar Posso não estar mais aqui quando acordar Te avisei, não sou flor que se cheira Mas essa brilha é teimosa Me cheira e ainda me beija Com essa boca gostosa Tá aí o motivo Do meu avalo emocional Fico ou não fico Joga na palma da mão e vai! Vai, galera! Chegou pousando na minha revoada Chegou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Coragem, a equipe Chegou pousando na minha revoada Frenhou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Coragem, a equipe Conseguiu tirar mel De onde ninguém tirava Quando eu te conheci, pensei Vou dar o golpe, eu que levei Tentei roubar o coração de uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria me jogar, eu me joguei Eu não queria Tá aí o motivo Do meu avalo emocional Fico ou não fico Vou ou não vou É lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Frenhou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Uma baixinha e bocada Chegou pousando na minha revoada Frenhou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Uma baixinha e bocada Chegou pousando na minha revoada Frenhou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Uma baixinha e bocada Vamos pra ver Chegou pousando na minha revoada Frenhou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Uma baixinha e bocada Conseguiu tirar mel De onde ninguém tirava E quem gostou Joga a mão e faz barulha Luan Rafael Domingos Santana